Boa, boa pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom dia, tô gravando na madruga, vocês vão ver aí quando eu compartilhar a tela o horário. Acabou o pós-jogo, eu fui primeiro ver se valia, não valia a pena, se era razoável ou não falar desses temas, tá? São dois, o principal, o Rony, e eu queria pedir só um licença aqui pra vocês entenderem uma coisa do que rolou com o Barolo também há horas atrás aí, né? Basicamente, quando a gente tava ao vivo, o Barolo ficou em alta aqui no Twitter também. O Barolo tá em alta, ficou como um assunto em alta, e o Rony também. O Rony ficou 18 mil interações em média, tá? É relevante pra gente falar sobre o Rony. A questão do Barolo, dele ter sido brecado lá pelo Cazares, por ele não concordar com algumas questões do São Paulo. Eu só queria passar rápido nesse tema, pra dar tempo de você receber a notificação do vídeo. Eu acho um absurdo, tá? Por completo. Independente se você gosta ou não do Barolo, se você gosta das opiniões ou não, tá? A respeito do Barolo, mas teve muita crítica aqui também de torcedor de São Paulo que não admira e que não gosta do conteúdo, né? Por exemplo, Fábio Machado. Eu não gosto nem um pouco do conteúdo do Barolo e praticamente deixei de acompanhar há bastante tempo. Porém, esse desabafo dele é emblemático, pois expõe algo que é muito claro há muito tempo pra quem vive o clube de perto. A atual gestão não tem qualquer tolerância, aí ele fala aqui, ó, tolerância a vozes críticas, qualquer tolerância. E aí ele fala que desde 2021. Cara, isso que tá acontecendo com o Barolo, tá? Que não é o nosso tema aqui do vídeo principal, e sim a questão do Rony, que estava aqui nos assuntos em alta, mas eu acho que já saiu, deixa eu voltar aqui rapidinho pra gente achar aqui o tema Rony. Pra vocês entenderem, de verdade, o Rony tava com 18 mil interações aqui, já deve ter caído. E eu vou falar pra vocês a real, eu sou muito... aqui, ó, 17... eu nem uso essa rede social aqui. E eu vou explicar nesse vídeo e tentar ser o mais correto possível aqui, tá? Porque eu acho que o pensamento, ele é muito... né? Muito assim, ó, ou aqui ou ali, não tem um meio termo. E eu sou um cara crítico do Rony pra todo mundo que tá aí e sabe disso. Só pra finalizar a questão do Barolo, o clube de futebol, no geral, não gosta do tom crítico. É, se você tiver um tom mais do que a gente assiste lá nas transmissões da Cazé, onde todo jogador é muito qualificado tecnicamente, onde todo jogador é maravilhoso, pro meio do futebol é muito melhor do que você ter o aspecto da crítica, tá? Às vezes essa crítica eu sei que ela passa do ponto, como aqui, ó, não são comunicadores, são torcedores. Se a gente analisar tudo que tá sendo falado do Rony, e é justamente por conta dessa jogada aqui, e depois há registro que ele vai abraçar o Flaco, né? Então o gol sai aqui, ó, deixa eu só tirar o áudio. O gol sai, aí ele, não é que ele lamenta o gol, ele meio que, acho que, cara, ele queria fazer o gol. Ele queria fazer o gol. E há debate nisso aqui, do aspecto todos somos um, há debate aqui a ser feito, galera. Claro que há. Agora, tipo, esse aqui que é o problema, cara. Eu vou chamar o Rony disso aqui, ó, eu não vou ler. Eu tenho respeito à pessoa, eu não vou ler. Mas já foi aqui mostrado, ó, se a gente clicar aqui nessa publicação e a gente analisar respostas, vocês vão ver que o Rony abraçou depois, ó. Então tá aqui. Eu vi isso e ponderei na minha live na hora que eu critiquei. Eu falei a respeito do lance, as pessoas perceberam o lance, afinal, se você pega uma interação que deu 18 mil comentários entre críticas e elogios, tá? Você vê que na comemoração o Rony, ele vai lá sim, tá? Na hora, ele tem aquela... Vamos lá, vamos ver aqui junto, ó. Sabe por que isso? Analisa o lance aqui lateralmente, ó. Se o Flaco não antecipa, aparentemente o gol seria do Rony. Se ele fizesse, porque ele passou o jogo inteiro perdendo gol. Então aparentemente seria do Rony. Então quando sai o gol do Flaco, ele sim, ele tem uma reação ali solo que me parece de lamentar porque não conseguiu fazer o gol dele. Então assim, cara, eu acho que tá caminhando por um lance perigoso, ó. Leia isso daqui, ó. E eu tenho a minha... Eu não ia fazer vídeo sobre isso, mas eu tenho o meu dever. Eu vi aqui o Leandro dos Boca Palmeiras comentando o tema e eu concordo e discordo dele. Eu vou colocar aqui pra vocês o que eu concordo e o que eu acho também meio sem sentido, pra ser sincero, né? Porque é o seguinte, o Leandro, ele lembra que é um clássico, né? Aqui, ó. Ele postou aqui nos Boca Palmeiras assim, ó. O Rony, aqui, ó. Aqui. O Rony não comemorou o gol. Vamos ver o que ele falou aqui. Cara, neste momento ele não comemorou. Ele comemorou depois e ele abraçou o Flaco, como a gente falou lá no nosso ao vivo, tá? Vamos ver o que o Leandro falou e vocês vão entender o tema que eu concordo e aquilo que eu não concordo. Veja só. Tô vendo de mensagem aí nas redes sociais desse lance que o Rony não foi comemorar o gol com o Flaco Lopes. Ô, galera, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês sabem o que tem domingo? Tem um joguinho aí pouco importante, sabe? Então parem de implantar crise onde não existe. Tá chovendo. Cara, eu concordo discordando isso aqui. Primeiro, eu acho que o pensamento de unidade, quando você vai enfrentar o Corinthians, ele tem que estar presente. Ele tem que realmente ser nós contra eles. Qualquer tipo de situação de divisão, ela não é legal. Nisso eu concordo. Agora, vamos ver o que ele disse aqui. Vou falar o que eu não concordo. Na moral, o que eu li de comentário sobre esse lance, e realmente, cara, se eu voltar no grupo aqui, no horário que sai o gol do Rony, o nosso grupo, ele ficou fechado depois, e as pessoas debateram isso. Eu, só eu, recebi um monte de mensagem, e lá na live vocês viram que muita gente questionou no chat também. Então, realmente teve muita mensagem. Aqui, deixa eu tirar o brilho. Isso aqui é toda a interação do Rony, que eu tava lendo. Ó, ó, é muita mensagem. É muita. Vocês mesmos podem olhar. Então, é um tema que teve alguma relevância. Não é porque o cara não fez, aqui ó, não é porque o cara não fez carnaval, que possa existir algum problema. Parem de viajar. Né? Não sei, carnaval, tem a ver aqui com a memoração? Ou um carnaval na hora do gol, é isso? Não joguem contra o Palmeiras. Domingo é dia do maior clássico do mundo. Eu concordo, mas mano, vou ser sincero. Existe um desgaste que tá sendo ignorado pela diretoria da torcida, de parte da torcida com o Rony. Esse aqui é o ponto. Cara, eles... O Abel citou o Borja, mas o Abel foi o primeiro a rejeitar o Borja, porque o Borja parece ter exigido uma titularidade. Não é? E o Abel citou o Borja ontem. Citou, inclusive, Ego. O que dá pra gente analisar friamente aqui, desculpa, desse lance, voltando ele aqui pra tela, é que, cara, pra mim não há como brigar com a imagem. Na hora do gol, primeiro, ele tem uma reação solo. Ele parece estar desgastado fisicamente, mas ele tem uma reação solo de não comemorar, velho. Ninguém tá inventando não, mano. Entendeu? Então, as pessoas que estão aqui questionando, e muitas defendendo, tá? Muitas defendendo. Vocês podem ver aqui que é uma situação de divisão. Entendeu? Até porque a forma como esse amigo aqui, ele abordou o tema, eu não faria isso, né? Você não chama o jogador desse tipo de coisa. Entendeu? Você não chama. Pra mim, tá? Mas voltando aqui, eu tô pegando esse tweet como exemplo, mas existem um monte, ó. Tá? O Gabriel Jesus Brasil falou ou você morre como herói ou vive bastante pra virar e tornar um vilão. Pode se frustrar à vontade, Rony, mas abaixa a cabeça e vai trabalhar igual o Lopes. Fazer birra em campo, cara. Então, esse é o jogador do Palmeiras. Isso aqui é o normal. As críticas, elas são presentes e pertinentes, cara. O próprio Hendrick, cara. Olha aí a jogada que o menino criou aí, ó. Olha aí. Olha aí. Olha aí, ó. Olha a jogada que o Hendrick cria. Olha o que ele clareia pro Rony. Olha o passe. Tudo, tudo. Analisa. Olha o Rony. Então, cara, a crítica, ela tem que ser presente. O Rony ajuda o Palmeiras, pessoal? Ah, não tenho dúvida em que em vários aspectos ajuda. Ajudou. Pode continuar ajudando. Mas tem que estar, tem que ser um delírio hoje projetar o Rony como um titular. num time que tem tantos jogadores ali pra função e mais, até o próprio Lázaro que chegou. Então, o cara é clássico. Não vamos falar disso, não. Mas aí eu pergunto de volta. Vamos com o Rony de titular? Porque, pelo menos na minha cabeça, o Rony pode decidir o clássico? Claro que pode. Já fez gol no Corinthians. Não foi só uma vez. Mas hoje você colocaria o Rony como fundamental pro clássico contra o Corinthians? A não ser que machuque alguém daqui pra lá. Não faz nenhum sentido ele tirar o lugar do Lopes e do Ender que voltou. Eu acabei de mostrar uma jogada pra vocês. Me traga uma do Rony. Teve uma jogada do Rony, duas, né? A bicicleta e um lance que ele faz um passe pro Luiz Guilherme. Então, cara, as interações aqui do Rony, elas são as mais diversas, né? Se fosse o Flácona do Rony, o jogo estaria uns 3x0. Os gols perdidos são um detalhe perto das decisões erradas e é isso que eu concordo. eu acho que quem sou eu e eu vou falar por mim, mas quem sou eu pra questionar se já deu o tempo do Rony? Eu sou só um. Mas eu vejo no debate coletivo que é hora de abrir passagem pra novos jogadores. Ah, então, que o Rony não vá deixar a sociedade esportiva Palmeiras? Eu acho que é hora, assim como foi a hora do Flaco ser reserva, assim como foi a hora do Breno Lopes ser reserva, assim como o Hendry que teve que esperar a sua vez. Se a gente pode tirar algo de bom de tudo isso aqui e do jogo, é a gente olhar o que o Rony tem produzido dentro de campo, tá? O Paulistão Depré coloca aqui, será que hoje o Bonitão vai criticar o Rony? Não aconteceu. Mas com o Flaco é verídico. Aconteceu por menos, tá? Então, sim, dentro dessa todos somos um, dessa coisa formada no Palmeiras, pessoal, nenhum lugar não vai ter pequenas incoerências no modelo. E há incoerências nesse modelo em alguns momentos. Há incoerência nas decisões em alguns momentos. Entendeu? Aqui, a gente também estende críticas ao antirústico. Olha a rede social aí que o, que ninguém, né, tolera. Os caras são mais críticos aqui, velho. Eu também não uso, como eu falei pra vocês, às vezes eu não sei nem mexer aqui direito. Vamos ver o que que ele cita o Abel aqui pro nosso entendimento aqui do vídeo. Vamos ver. Ele falou aqui, ó, é o mesmo jogador que vocês criticavam. Esse cara de pau do Abel nem ficou vermelho em jogar a culpa na torcida quando se fala do Bor, né? Sobre o Flávio Lopes, ele tá iluminado ou tá diferente mesmo nessa temporada? Minto. Vamos aumentar aqui pra ver esse trecho que ele é importante, tá? pode ver que também não há uma satisfação na pergunta. E outra, por que que tem que jogar pro jornalista? Cara, agora eu posso falar tranquilamente, mano, procura aí no canal criticar o Flávio Lopes. Procura. Procura em outros canais aí alternativos pra ver se você vai achar com facilidade. Eu acho que o Abel criou um pouquinho aqui uma situação que ela não é tão tão verídica. Tem crítica, teve crítica ao Lopes. Eu lembro, principalmente o Atlético Paranaense teve críticas. Mas também teve muito pedido de continuidade pra ele depois do jogo do Bolívar. E aconteceu a continuidade? Aquele golaço que ele fez lá na Libertadores. Vamos ver o que que o Abel disse aqui. Ele tá iluminado ou tá diferente mesmo nessa temporada? Não, ele é o mesmo jogador que vocês criticaram há cinco ou seis meses. O mesmo jogador que vocês criticaram a... Vocês criticaram a... Vocês criticaram a... Vocês criticaram a... É. E aí o que acontece? Nesse... Nessa loucura que a gente tá vivendo tá sobrando pro Abel também. Porque é o Abel quem gerencia isso, cara. Então, assim, o que eu penso, cara? Eu acho que o Rony chegou num ponto que... O Dudu tava num ponto parecido. A torcida começou muita grana pra não entregar nada. Muita grana pra não entregar nada. Entregar nada. O Dudu faz aquele baita jogo contra o Água Santa e depois veio se machucar contra o Vasco e realmente não tava entregando o que podia entregar. a mesma coisa hoje, cara. As decisões são do Abel. Nesse debate Rony e Abel eu entendo menos as críticas ao Abel. Tá? Eu entendo que é o Abel que defende tá? Essa teoria. Eu entendo isso. Beleza? o que é produtivo que não é o que é produtivo que não é o que é construtivo agora agora a gente tá criando se a gente analisar aqui os comentários da publicação aqui do Osboca dá pra gente entender qual que é a visão do Leandro, né? O Leandro ele fez aqui a publicação e o seu Bento comentou aqui que está piorando a cada dia, irmão que loucura virou isso. Já pararam pra pensar que é só não usar a rede social vizinha se ela for um problema? Porque o Osboca ele responde aqui exato eu fiquei vou até dar um like aqui pra eles verem fiquei puto quando eu comecei a ver e ler por essas e por outras eu não estou naquela rede social aí ele cita aqui do D-E-M-O-N-O N-I-O aliás vizinha ou seja eu também não estou eu também não estou agora as críticas pro futebol jogado do Rony transcendem ao ex vocês concordam? Então cara a decisão é do Abel eu acho que pra ser justo com o Rony há uma frustração na hora do golo flaco eu não negocio essa opinião eu não consigo ver isso aqui de outro jeito que não seja uma frustração nem que seja com ele mesmo há uma frustração depois há uma correção da atitude da conduta que é pô eu fiquei aqui né pô que pena que saiu o gol não foi meu mas peraí o gol foi nosso aí ele foi lá e abraçou há uma correção da conduta agora fingi que não aconteceu ah porque tem um clássico contra o Corinthians ah então não deve ser dito porque o que me preocupa é vou ser bem sincero com vocês é a decisão por falta de meritocracia do Abel em voltar com o Rony titular sem nenhum tipo de merecimento nesse momento o Rony poderia voltar com o titular se a gente não tiver peças pro setor ou seja o Flaco machuca o Hendrick quando for embora aí beleza o Rony pode voltar a ser titular agora pelo ponto de vista da gratidão eu acho que a gente tem que repensar algumas coisas bom desculpa o vídeo maior pessoal deixa o like se inscreve no canal se não concordar também a vontade comenta o que vocês pensam aí lá na live eu falei mais sobre o Rony então quem não viu dá uma passadinha lá tamo junto pra mim boa noite pra vocês bom dia e tô louco pra ver a opinião aqui um abraço e aí e aí